Entrevista com o secretário municipal de agricultura e pesca, Pialo. Agricultura, pesca e agricultura. Ah, pesca e agricultura. Pialo, como é que está a tua secretaria? A minha secretaria é uma secretaria nova, secretaria nova que montamos agora, mas nós temos uma secretaria que tem mais de governo. Nós temos nove convênios que temos atrás de recursos para fazer o galpão para a maricultura e... O galpão da maricultura onde? Em São Miguel e na praia João Rosa para fazer o galpão para o pescador. Ah, então a sua ideia são dois galpões, então. Dois galpões. Para a maricultura e para a pesca. Opa, bom. E... Pialo, o trapiste da praia João Rosa, está tudo certinho? Não vai ter retirado não, né? Não, o trapiste nós temos até cuidando daquilo trapiste, né, no Minando, que é a vez que importa a energia, nós temos lá em sempre, pessoas mandam um contínuo lá, vem e cuidar, nós temos fazendo as coisas certas. Agora, nós temos que ter paciência porque é uma secretaria nova, como eu falei, né, tem recursos, tem. Agora eu falei com o deputado Jontra, falou comigo, que vai me ajudar, né, a Anja já mandou o assessor dela na minha secretaria para me ajudar, então nós vamos... Tá, e Pialo, com relação a agricultores, né, do interior de Iguaçu, tem algum projeto novo aí para ser implantado este ano? A agricultura? É. Não, mas aí a agricultura é concentrada da agricultura, e eu sou da pesca e da maricultura. Ah, não houve uma separação? Ah, desculpa, desculpa. É, porque ano passado, ano passado, é, tá, e houve a divisão dessa... Ah, deu a divisão. Ah, tá. Ah, tá, a agricultura de pesca, perfeito. Mas tem certeza que eu vou ter uma passagem no BAC, difícil, uma passagem de futebol, tem certeza que eu vou fazer muito na agricultura da pesca junto com o César, que o César é o... É o César, da colônia, o presidente da colônia, o Alexandre, o Neno, que é nosso assessor. Perfeito. Então nós temos... Vem que faz. Olha, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.